Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Matos e você está no canal Viver de Laço. Hoje, nosso passo a passo é dessa fofura aqui, ó, desse lacinho aqui, que é muito simples pra fazer. Eu fiz numa versão iniciante, tá? Um passo a passo todo simples, bem explicadinho pra você não errar e não ter dificuldade nenhuma. Então, vai estar cheio de dica pra você, então, acompanhe todo o passo a passo. Vou usar as fitas e o aplique lá da Aplique-me, tá? Olha que fofura esse aplique aqui, fiz uma inspiração natalina, né? Mas é um modelinho que você pode fazer pro ano todo no seu ateliê, que vende super bem, tá? Então, vamos agora ao nosso passo a passo. Então, vamos agora ao nosso passo a passo, né? Aqui são os materiais que vamos utilizar. Todos os materiais você encontra na Aplique-me, tá? E vamos usar a fita número 9, é de 38 milímetros. Lembrando que vou fazer um passo a passo super simples pra quem tá começando aí, pra não ter dificuldade nenhuma. Então, vamos usar aqui, gente, a fita número 9. Nós vamos usar, deixa eu virar aqui que eu peguei do lado errado, ó, 3 pedaços com 25 centímetros, tá? 3 pedaços com 25 e 2 pedaços com 22 centímetros. Então, temos 3 aqui com 25 e 2 com 22. Vamos usar uma fitinha aí de 10 milímetros pra fazer o acabamento e pra gente também encapar o bico de pato. Esse aplique maravilhoso lá da Aplique-me, tá? Um bico de pato, esse aqui é o de 6 centímetros, tá? Bico de pato de 6 centímetros. E o material é somente esse, tá? Bem fácil de fazer. Primeira coisa, cortou as fitas, gente, sele todas as pontas. Aqui eu selei as outras, eu deixei esse pedaço aqui pra selar, tá? Sele todas as pontas pra não desfiar aí, não ficar, né, nada aparecendo aí de fio, tá bom? Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? Círculos com essa fita. Eu ia fazer com colinha de silicone, só que muita gente não tem a colinha de silicone ainda. Então, eu vou usar a própria cola quente pra vocês verem que não dá. Tem dificuldade, que dá pra fazer também. O que você precisa é passar, gente, um risquinho mínimo possível, tá? Mínimo possível. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E colocar uma pontinha sobre a outra, fazendo um círculo dessa forma aqui. Olha como que é fácil. Você vai fazer um círculo, né? Se ficar alguma pontinha aqui, ó, solta, você vem e reforça, né? Pra não ficar soltando depois. Ó, ficou o círculo? Se passar muita cola, vai ficar duro pra você alinhavar depois. Só uma pontinha soltando. Então, aqui o processo vai ser esse, ó. Vamos fazer três círculos com essa maior. E depois, dois círculos com a menor. Ó, dificuldade zero, tá? Ó, mais um círculo feito. Vou mostrar todo o processo aqui pra vocês. Quem tem dificuldade de fazer aqueles laços cheios de dobra, né? Não, faça um laço que fica bonito e é fácil pra você fazer. Você faz isso aqui rapidinho, né? E a mão de obra, a gente sabe, que interfere muito na nossa produção. O tempo que a gente gasta em cada laço. Então, esse laço aqui você vai ter muita facilidade em fazer. E pode fazer com qualquer fita que você tiver no ateliê, tá? Ó, círculo menor. Só cuidar pra você não misturar a fita menor com a maior, né? Mas pelo tamanho que você vai ver, não vai ter dificuldade nenhuma. Ó, primeira parte, gente, é essa. Ou seja, dificuldade nenhuma. Agora, vamos à parte que a gente vai unir e fazer o alinhavo. Vou começar com as partes maiores aqui, ó. Você pega, é bom você fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui onde ficou a emenda? Você marca aqui o meio, ó, dessa fita. Só pra você se localizar, tá? Pra você deixar a emenda bem no meio da fita. Não precisa selar isso daqui, não, gente. É só pra você ter uma noção, ó. Ó, marquei. Espera aí se eu só passar a colinha na pontinha aqui. Que ele tava soltando aqui, ó. Então, aqui passei tão pouquinho pra não ficar difícil de alinhavar. Mas se você já tem cola de silicone, você pode usar sua cola de silicone também, tá? Eu costumo usar aqui, ó, da Tecbond, tá? Se você tiver, você pode usar. Quis fazer isso todo com cola quente pra vocês verem, tá? Ó. Tá vendo que eu só fiz uma sombrinha aqui no meio? Aqui é a mesma coisa. Vou localizar o meio aqui, ó. Fazendo isso aqui. Pronto. Marcela, qual o próximo passo? Você vai pegar... Uma fita e passar dentro da outra. Dessa forma aqui, ó. Você vai fazer um X aí, né? Fazer um X. Ou seja, fácil demais fazer um X. Você abre esse X e vem com a terceira fita e passa esse X dentro dessa, ó. Olha que fácil. Passou o X, você vai deixar as pontas agora do mesmo tamanho. Ó, que lacinho fácil. Então, essas pontinhas aqui, gente, ó, faz diferença, tá? Então, deixa tudo certinho encontrando aí dos dois lados, ó. Ó. Atrás, a emenda nossa vai ficar bem centralizada. Então, aqui, vou colocar... Ó, só pra vocês verem aqui como que ficou, tá vendo? Então, um X com a fita passando ao meio aí. Alinhar, vamos dar seis pontinhos aqui, né? Nesse lacinho aqui que vai ser a base. Vou pegar a agulha e linha aqui. Eu começo os pontinhos nessa parte superior. Eu não começo nessa pontinha aqui, porque senão essa pontinha vai ficar meio sobrando, vai ficar dobrando, vai ficar feio pra você. Então, eu começo. Isso é gosto, tá, gente? Ah, Marcela, eu gosto de começar a prender em cima, tá? É gosto cada um. Ó, você vai dar seis pontinhos. Se tiver muito grosso, igual que eu já peguei, tá grosso, ó, já vai muito longe. Aí, você vê se passou certinho. Você vai testando a sua fitinha aí. Porque como nós usamos cola quente, só quando eu faço assim, olha o que eu fiz aqui, eu puxei. Então, eu não vou fazer dessa forma aqui, pra não puxar a fita, tá? A não ser que você prende firme aí e tudo. Então, o que eu vou fazer aqui? Pô aqui em cima e lá embaixo, voltar. Que processo de alinhar tradicional aí, pra não ter dificuldade, pra ficar mais fácil pra vocês ainda. Então, vamos aqui dar seis pontinhos, tá? Ó, dois. Se ficar duro onde que passa a cola, né? É só pôr um pouquinho de força a mais. Por isso que não pode usar muita cola. Vou olhar aqui atrás. Ó, tá vendo que tá acompanhando, né, a nossa linha. Aqui, mais um. E agora, o último. Vou pegar aqui na pontinha. Pra vazar aqui na pontinha. Pera aí. Pronto, seis pontinhos. Você não vai conseguir puxar muito aqui, pra ele ficar muito apertadinho, porque já tá grossinho, né? Nesse encontro de fita já tá grossinho. Mas é só juntar um pouquinho mesmo, ó. Só pra dar uma franzida, tá? É pouco mesmo, porque vai ficar durinho. É só pra fazer esse voluminho aqui mesmo, tá? Isso é normal, tá? Você vai perceber que não vai ficar muito puxado, não vai ficar muito franzido, não. Ó. Vamos apertar aqui. Não apertar, você vai conseguir ajustar isso mais. Essas pontinhas aqui, tenha cuidado pra não ficar pontinha assim, ó. Dobrada. Olha o que eu vou ajeitar, ó. Deixa certinho também, tá? Essas dicas, gente, pra quem tá começando, é super valiosa, ó. Olha se alguma dobrou, pra você ajustar aí, tá bom? Agora, eu vou finalizar aqui atrás. Eu gosto de prender na própria linha que eu costurei. Você pode dar um nozinho, que é um nozinho mais simples, pra vocês verem. Ó. Pronto. Vou pegar a tesoura aqui. E vamos agora para o lacinho que vai ficar por cima. Deixar aqui do ladinho. E esse que vai ficar em cima, é o mesmo processo. Só pegar aqui, dar um nozinho aqui na nossa linha. Se ficou algum excesso, você tira, né? Pronto. E vamos cruzar. Só que agora são só duas fitas. Você faz o mesmo processo, ó. Marca aqui ao meio. Marca aqui ao meio, ó. Dessa forma. Um dentro do outro, tá? Ó. Um dentro do outro. Atrás, como que ficou. Ah, Marcela, vai aparecer isso aqui. Gente, isso aqui vai ficar colado no outro laço, não vai aparecer. E vamos agora, o mesmo processo de dar seis pontinhos aqui. Mesma coisa. Onde eu dou esses pontinhos? Seguindo esse encontro da fita. Se você ajustou certinho aqui em cima, aqui do lado, né? Aqui vai ser o meio certinho pra você, tá? Segure suas fitas. Gente, acho que eu tô com a minha agulha com cola. Por isso que ela tá engarrando pra entrar. Foi a colinha que eu acho do laço anterior. Ó. Um pontinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acho que vou ter que puxar aqui pra não correr o jeito de ficar sem prender a pontinha aqui. Voltar bem na pontinha aqui, ó. Pronto. Pra prender os dois. Esse aqui é mais fácil você puxar, né? Porque não tem tanta fita. Então, você puxou. Pode dar as voltinhas aí. Prendendo seu laçoinho também. Três voltinhas, duas voltinhas. Olha se não ficou nenhum lado dobrado, tá? Agora eu vou prender aqui atrás. Gente, dificuldade. Pera aqui. Toma mais dificuldade pra desembolar aqui que eu puxei a linha, tá? Aqui, pra dar um nó. Prontinho. Cortar o excesso aqui da linha. E olha só o nosso lacinho que vai ficar por cima. O que que você faz aqui, ó? Você vai colocar por cima aqui agora. Ó, cola quente. Eu fico todo o processo com cola quente pra vocês. Centraliza bem, olha a distância de um lado e de outro, tá? Ó, dessa forma aqui. E agora nós vamos encapar o bico de pato. Ó, o que que eu faço com encapar o bico de pato? Gente, esse é o meu jeito de encapar, tá? Cada um pode ter seu jeitinho aí. Aqui eu corro, vou selar, né? Fiz um pedacinho. Mas será que tamanho você cortou? Vou mostrar pra vocês aqui com a régua. Eu cortei um pedacinho com... Foi no olho, tá? Três e meio, ó. No olho. Vou deixar aqui. Aqui, vou selar também a nossa pontinha. Passo cola quente só nessa pontinha. Mas se ela, minha cola não segura e tal. Gente, usa o bico de pato, ó. Minha pistola aquece bem. Mas se você fizer isso aqui, ó. Ela vai derreter bem, né? Seu bastão aí. Aí você faz isso daqui, ó. A cola fica bem líquida, tá? Bem líquida, líquida. Então, agora, vou passar aqui, ó. Dessa forma. E colocar aqui, ó. Assim. Mostrar desse lado pra vocês, ó. Dessa forma. E vou virar pontinha aqui dentro. Cada lado aqui. Então, faço um lado primeiro. Deixa eu tirar esses fiozinhos. De cola que ficou aqui. Então, vou fazer um lado aqui primeiro, ó. Cola quente desse lado. E coloco aqui dentro. Se cortou grande, gente, ó. Esse aqui vai sair uma pontinha. Eu vou tirar um pedacinho. Então, corta três aí. No seu, pra não ficar aparecendo. Eu cortei pelo olho, mas às vezes nem preciso corrigir. Então, corta três aí no seu, tá? Ó. Cortei pelo olho sem medir. Sobrou um pouquinho. E agora, ó. Cola quente desse lado aqui. E faço isso daqui. Então, aqui eu prendi. Olha só como que fica. Prendi a nossa fita. Agora, eu vou fazer isso daqui. Faço um lado primeiro. Por que um lado primeiro? Porque o tempo que eu tô passando do outro lado aqui, ó. Dessa curvinha. A cola pode secar. Então, quanto mais rápida você for na cola quente, mais ela vai ficar firme aí. Do outro lado aqui também. Segura. Essa voltinha você já pode passar, porque quando você passa aqui, ela esquenta do outro lado. Então, você pode fazer essas duas partes juntas, ó. A de dentro e a de fora. Porque o calor aqui, ó, derrete e ela vai grudar mais ainda, ó. Segurou. E agora, aqui no bico de pato. Mesma estratégia de aquecer. Se precisar, se a sua pistola aí não aquecer bem, ó. Passa. Vem com isqueiro, ó. E derrete mais essa cola. Pode usar cola de silicone aqui. Pode usar a fita dupla face aqui. Mas quando você faz esse trabalho com a cola quente, não tem problema não, tá? Dá super certo. Agora, eu corto o excesso, ó. Vem na curvinha aqui, ó. E vou cortar esse excesso. Selar a pontinha. E vamos colocar agora no nosso bico de pato. Ó. Colocar aqui dessa forma, né? Centralizar o meio do nosso bico de pato. Fazer um risquinho de cola aqui. Ó. Centralizei. Tô fazendo bem devagar pra não ter dificuldade nenhuma. Tenho certeza aí que você tem dificuldade de fazer algum laço e tal. Olhando esse passo a passo aqui não vai ter dificuldade não, tá? Pra esse modelo. Ó. Selar a pontinha de novo. Toda quente sela pra não soltar, pra não ficar nenhum fiapinho aparecendo, tá? Passar a cola quente só dentro do bico de pato, bem no meio aqui. Ó. Colocar aqui dentro. Seguindo nossa linha. Você pode dar um tempinho pra essa cola aqui, porque às vezes você coloca rapidinho e já quer puxar. Aí a cola vai soltar, né? Ele não aguenta, não colou ainda. Então, dá um tempinho pra cola, né? Agora você começa a montar. E aqui faz uma diferença também do jeito que você vai deixar suas fitas. Porque às vezes você puxa, puxa torto. Então, você tem que ter um capricho nessa hora do acabamento pra não ficar nada torto. Ó. Segui. Bonitinho o laço. Ver se tá amassando de um lado, se não tá. Passo aqui, gente, um risquinho de cola, tá? Não passo muita cola aqui, não. Então, eu faço aqui, ó. Ó. Bem centralizado. E agora, nossa voltinha final aqui. E eu gosto de fazer uma coisa também. Eu gosto de dar sempre duas voltinhas quando eu vejo que a fita não ficou tão retinha. Olha só nessa voltinha aqui pra vocês verem. Tá vendo que ela puxou ali? Deixa eu só tirar essa. Gente, eu tô com o bastão que tá soltando muito fiado. Tá vendo que ficou dobrado aqui? Ó, o laço. Então, não prende ainda se tiver assim. Então, ajeita aí seu lado aí, ó, pra não ficar preso, dobrado, ficar certinho. Deixa em pé, ó. Acerta isso daqui pra você prender, ó. Tava prendendo, puxando, arrumamos aí. Agora, você passa cola. Pra não ficar acabamento mal feito, tá? Ó. E se um lado ficar mais puxadinho que o outro, tá vendo que ficou aqui mais puxadinho desse lado? Por isso que eu gosto de dar a segunda volta pra corrigir, caso tenha ficado. Mostrar pra vocês a questão da segunda volta aqui. Tem necessidade, Marcela? Só quando eu acho que aperta muito de um lado, ó. Desse lado de cá, apertou. Ou você fica corrigindo aqui, né? Ó, igual eu fiz aqui. Mas aqui a fita tava dobrando. Aí, ele fez isso aqui. Mas vocês vão ver nos meus vídeos, sempre eu gosto de dar duas voltinhas pra corrigir tudo isso, tá? Vou passar dentro do bico de pato. Aqui eu faço um risquinho de cola. Ó, passar dentro do bico de pato. E agora, é importante, gente, você seguir bem sobre a outra fita, ó. Ó. Olha como que ele fica mais gordinho o acabamento e fica mais bonitinho. Aqui estaria o normal. E quando você vem com a fita, ele fica mais altinho, fica bem bonitinho. E o que que eu faço? Cola quente. O mínimo é um risquinho só pra ele centralizar aqui mesmo, porque na verdade vão prender ele na ponta. Então, aqui por cima, ó. Uma fita bem sobre a outra, pra nem perceber que tem duas fitas aqui. Ó, como ele fica mais gordinho. Ó, olha aquela parte que tava dobradinha, ó, tá vendo? Gente, esses acabamentos fazem diferença, tá? Não acho que vocês. Aqui. Agora, eu vou cortar o excesso que eu vou prender dentro do bico de pato. Vou cortar aqui já o excesso. É um laço, né, espírito natalino, que nós estamos usando as cores que usem no Natal, né? O verde, o vermelho. Vamos colocar nosso aplique também, pra combinar com o estilo desse lacinho. Essa fita aqui agora, vamos fazer o quê? Tampar nosso encontro. Olha como fica o acabamento, gente. Maravilhoso. Então, mesma coisa. Você pode olhar primeiro até onde vai a fita que você cortou. Ó, o nosso tá nessa curvinha. Então, você pode passar cola quente nesse pedaço todinho. Aqui em cima da fita. E aqui, ó, no início dela aqui, ó. Onde a fitinha vai pegar. Não demore muito pra sua colinha não secar, tá? Ó. Ajeitar aqui. Olha se ficou bem preso isso, ficou certinho. Mas olha como fica lindo isso daqui. E agora, gente, vamos colocar nosso aplique, tá? Só tirar isso que nós já usamos daqui. Minha baguncinha. Minha baguncinha. O aplique, nós vamos usar o da Aplique-me, né? Olha que lindo. Vou olhar o lado aqui do nosso laço, né? Geralmente, a gente usa assim. Que a mãe pega aqui da direita, assim. Então, eu só vou virar aqui. Tá vendo? Dessa posição. E agora, é colar nosso aplique. Esse aplique aqui, ele tem tipo um feltro atrás, tá? Tipo um feltro. Então, ele segura com a cola quente. Olha só, gente. Que fofura. Que inspiração pro Natal bem lindo aí. Então, esse aqui segura cola quente. Então, é só você ter já certinho aqui o meio que você vai colar. E passar a cola quente, tá? Se fosse outro aplique, talvez seria outro tipo de cola. Mas, no caso, esse aqui que tem tipo um feltro por trás, ele segura bem na cola quente. Centraliza bem aí seu lacinho, ó. Pra acompanhar a fita, né? Ó. A direção aqui, a pontinha. Dá um tempinho pra cola secar. Se aparecer alguma colinha, você tira, tá? Grudou, grudou. O que você pode fazer pra ficar mais fofinho, mais bonitinho? Dá uma apertadinha. Ó, deixa seu laço mais fofinho aqui, ó. Dá uma apertadinha nele. Olha como que ele ficou lindo, fofinho aí. E bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo aí, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.